Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade Tudo é sobre Jesus, Jesus Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade Tudo é sobre Jesus, Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo o meu ser Jesus é o centro de tudo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Jesus Mostre quem Tu és Cristo seja o centro de tudo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro de tudo o meu ser Mostre quem Tu és Cristo seja o centro de tudo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus Jesus é o centro de tudo o meu ser Jesus é o centro de tudo o meu ser Aleluia Aleluia O dia Ele virá Como igreja eu vou me encontrar com Jesus 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 Aleluia Jesus Declare esse nome Jesus Jesus Maranata Amém Vem Jesus Sobre o Teu povo, Deus Ansiamos a Tua presença, a Tua volta, Deus Volta, Senhor, Maranata Amém O príncipe da paz Aleluia Jesus Que em meu coração Cristo seja o centro de tudo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro de tudo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus 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 Jesus